Fala galerinha do YouTube, aqui que fala Júlio, Júlio BR e hoje a gente vai gravar um vídeo de sim, eu fiz esse mapa aqui ó, eu fiz esse mapa aqui que vocês estão vendo lá, esses bagulho aqui e meu irmão fez esse daqui, eu vou ter que enfrentar o mapa dele, ele roubou aqui tá porque não tinha esse bloco, só tinha esses dois, eu vou tentar enfrentar o mapa dele e ele vai tentar enfrentar o meu, então Arthur vem aqui, vai todo mundo no seu lugar vem, vem, vai pro seu mapa, vai, todo mundo fica lá do seu lado, jogadores, apontar, preparar, já, já, vai, um, dois, três e já, vai me atirar, quer ver, sabia, não, ui, calma a boca, duvido de conseguir o meu, duvido, vai, em vez de ficar atirando em mim, vai, ganha o meu, vai, faz o meu, o meu é curto, o meu é pequeno, só é enorme, só que é uma bosta, o meu deu trabalho galera, o meu ele não deixou eu continuar, sério, não, aquelas cabecinhas ali que tu fez, não sei, não me irrita, você morre toda hora, né, mano, me dá um tiro, é sério, senão eu vou morrer, tô aqui, cara, você é cego, mais um, obrigado por me matar, nossa, que irônico, não é isso, gente, obrigado por me matar, velho, o cara é muito, oh, o perdedil, ah, não, eu vi, eu vi, eu vi, peguei, 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 não vai, ah, não, tá sério, eu tô envergonhado de você, sua irmã, você tá trapaceando, velho, não pode, eu vou falar pra mamãe, vou falar tudo pra mamãe, olha que, olha que, olha que falso, velho, ainda tá no criativo, tá bom, vai, mano, tira a zender, tira, chato, eu saio pra caramba, mano, ah, trapaceando, que eu seja ilegal, vai, me matar, três, dois, já tá valendo, anta, olha, que água maldita, meu Deus, que, que irônico, não, que bosta essa água, mano, dá raiva dela agora, eu tô com raiva de água, velho, nunca mais vou beber água na minha vida por causa desse parkour, tá, então quando vocês querem que eu beba água, eu não vou beber, tá, só por causa desse parkour, eu jurava que ia cair, me dá um tiro, mano, não quero, calma, 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 preciso aqui fazer um tiro, cala a boca, me dá um tiro, velho, eu tô, eu não tô te vendo, aí aqui, eu tô debaixo do tu, me soltaram, velho, mais um, pronto, cê fez eu perder, caramba, tô muito feliz contigo, galera, e vamos ver quem vai ser o vencedor, tá, eu espero que seja eu, que não espero que seja eu, né, todo mundo espera isso, né, todo mundo quer que seja eu, todo mundo quer que eu ganhe, hashtag só que não, galera, eu tô caindo toda hora nesse negócio, e não dá não, eu vou morrer, vamos cair de novo, bem feito, quem manda que ele trapacear, a gente sabe ser justo, eu não trapacei, ô caramba, me dá um tiro, porque não dá não, mano, se mata naquela lava, velho, ah, é, mas demora muito, que que tem, ah não, velho, mano, é meio, olha, olha essa parte do meu mapa, velho, o cara tem que pular isso nisso daqui, ele cai aqui, tem que ganhar o mapa, entendeu, porque é extremamente difícil, vamos ver, ah não, mano, olha, o meu mapa, ele é muito difícil, tá, ele é, ele é, ah não, mano, de mapa chato, cê não põe no super plano, aí tem que ficar indo na lava e se matar, feito um monte de suicida, que era suicida, galera, eu ia fazer esse vídeo no computador, mas só que, tipo, é meio difícil, tá travado, não, não é isso, é, também tá travado, porque eu tô, eu tô aqui na minha frente, ó, ele, né Arthur, que ele tá aqui na frente, com a tela preta, ei, Júlia, tu fez um buraco, vem aqui pra eu cair, mano, era, ah não, ele vai zerar, sabe por que ele vai zerar, olha lá, ó, por causa que o senhor não deixou eu continuar o parkour, né, então continua, ah não, mano, otário, sabia, sabia que você ia fazer isso, mano, sabia, é muito difícil essa parte, mano, é muito impossível, eu vou matar na lava, duvido se eu conseguir, duvido, por que? Eu nem terminei, tá vendo, gente, olha aí, ó, tá, tá parte ali do negócio ainda, ah não, eu não terminei, se eu usar ainda, se você vai, se você vai ser desclassificado, mas eu não tô usando, não, né, que? Ah, não sei, morre, 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 tá, vamos transformando criativo aqui, pra quê? Tá bom, vai, hum, aqui vai, ó, tá bom, o cara pegou, tava com balde vazio na mão, então, queria pegar a lava, eu tinha arregado naquela hora, não, não, ô meu Deus, caramba, tudo culpa dessa ovelha, nossa, eu vou fazer calma, ela me ajudou, você vai ver quando você vai ter ajuda agora, mano, é muito top, fica de férias, hoje foi meu último dia de aula, tô super bem, tô super feliz da vida, sabe, tô super bem, isso, que isso? Que? Tava, tava no criativo, hein, ô mano, tu me atirou, véi, isso é muito feio ficar no criativo, não tô no criativo, aqui, ó, cê estava no criativo, pra pegar enderpeel, né, menos um ponto, se ele ganhar não vai valer, tá, galera, minha desculpa, se ele ganhar não vai valer, porque ele tinha usado enderpeel, então, eu não falei nunca que podia usar enderpeel, mas eu falei que não podia, então, né, você, você, você tá sendo contra a lei, cala de boca, você não tem como usar nada contra você, ah, não, mano, que água maldita, véi, caramba, não deixa eu fazer meu parkour, nunca passei daqui agora, ah, não, mano, eu vou meter um muro nessa água, véi, água chata, não deixa eu fazer o parkour dos outros, é verdade, mano, mas deixa, ah, bosta mesmo, queria tirar essa água, né, queria, ah, pode alterar, como assim alterar, nunca, pode não, é feio, fazer isso, no parkour dos outros, é assim, fica, ah, não, mano, eu nunca vou ganhar esse parkour, mano, trem chato, se você for fazer um parkour com o seu amigo, não faça essa lava, não, essa água, a pior coisa que você pode fazer pra ele, dá esse parkour maravilhoso, esse parkour aqui tá muito irritante pra mim, Júlio, quem manda, você pôr água no negócio, sabia que ia ser muito chato isso, ele fica lá pondo água, 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 parece que tá com sede, galera, eu não fiz um vídeo com o facecam por causa que, tipo, eu não quis, entendeu, por causa que deu preguiça de ficar posicionando tal, de tal, fazer essas coisinhas, mano, eu tô com raiva, meu Deus, eu faço um parkour mó fácil pra ele, ó, esse aqui só, tem que pular aquelas cabeças, fácil, até agora eu tô no começo, mano, é muito fácil esse parkour, velho, posso fazer, posso fazer, só pra te zoar, calma, calma, posso fazer, não, vai no seu, vai no seu, tá, foi mal, foi mal, vou no meu, vou no meu, vou no te matei, 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 matando, quer ver que ele vai me dar um tiro, que, ei, tu me deu uma ideia, ah não, ah não, agora eu consegui, obrigado, obrigado, mano, muito obrigado, ah não, vai tá, ah não, caramba, que raiva, velho, tô ficando muito, tô ficando com muita raiva desse mapa, nossa, legal, se ele for publicado, mano, eu vou ficar, todo mundo vai chorar, depois de ver isso, mano, tô naquela, naquela parte, tô com muito ódio, velho, nunca a gente vai passar isso, a gente vai ter que ter parte doida, essa corrida pvp, mano, quase caindo naquele buraco que tu fez, mano, sério, quase, velho, deve, da próxima vez eu vou fazer um milhão, se eu zerar, Júlio, tu vai construir outro, mais pvp, aí, tudo, mano, você não vai zerar, velho, você não pode zerar, Júlio, então pode tirar essa água aí, vai, não, pode, posso, posso, ah, se tu quiser, só a água, mas bloco, não, mano, tô quase zerando no seu barco, olha aqui pra mim, olha pro seu mapa, mano, olha, só olhando, você vai trapacear que eu sei, vou na, também, tô vendo, hein, tô te piorando aqui, eu juro, não, para, você me matou, não pode, é feio, é feio matar o todo, sabia, você não vai me É sério, não tente! Para! Inferno! Mano, você tá... Para com isso! É feio! Mano, velho, eu quase caí na parte mais... Mostra o que eu te mandei... Ah não, mano, olha onde é que eu tava comparado ao... Ai, mano, aquele cara me irrita! Vou te matar daqui, velho... Ah não! Não pode! Júlio, acredita onde que eu tô! Não quero acreditar! Não serei! Mentira! Não serei! Deixa eu ver! Ah não! Eu vou ver, eu vou ver! Para, mano! Sério! Se eu te matar, você ainda não zerou! Passou rastando! Pau! Não zerou! Não zerou! Susca, mano! Não zerou! Ainda tem que ir, ainda tem que ir... Ainda tem que ir... Ainda tem que não morrer por mim! Eu tenho que completar pra você zerar também! Porque senão fica ruim o vídeo! Para! Para de ficar me acertando quando eu for ganhar! É só você parar... deixar... Ó, galera, se... Para, mano! Ai, ele viu! Ele viu! Ele viu! Ele viu! Ele viu! Vou tirar aqui, vai! Ah, tava trapaceando! Vai! Joguei, tu viu? Morreu! Você morreu? Morri! Achava que você não! Vai! Tava trapaceando, mano! Mano, você não é digno do nome... Arthur Beni Soares Ribeiro! Você não é da família Ribeiro! Ah não, mano! Sério, velho! Existe um pequeno que tá me irritando! Quando eu caio, eu não morro! Ah! Oh, meu Deus! Eu preciso pôr blocos! Oh, my God! Ah! Morreu? Não! Não! Ah, meu Deus! Oh, my Deus! Ah, não, velho! Eu não fiz isso! Mano, eu caí na lava de novo naquela... Eu tô toda a orelha indo pro final, mano! Ai, ai, ai! Né? Ai, ai, ai! Não! Não! Surturo! Sério, mano! Eu não saio agachado naquela coisa daquele cartucho que tu fez! Hum! Agora, velho! Eu quase caio naquele buraco que tu fez! Ui! Ui, mano! Quase que ainda lava! Quase! Olha, Julio! Eu tô naquelas cabecinhas da merda! Júlio! Vem aí! Tu tá me vendo! Tô! Eu vou... Eu vou... Eu vou tirar uma flecha de tudo! Tá bom! Matei! Não, mano! Tu não deixa eu! Vou pegar o baú cheio de flecha aqui, mano! Tá peca! Oh! Cê fez o lock aqui que não dá pra pular! Vai, Meg! Bah! Imagina! Vou zerar seu mapa! Ah, mano! Eu não vou deixar! Eu não vou deixar, mano! Eu não vou deixar isso, mano! Ah, meu Deus! Arthur! Vou ser um merda! Nossa! Sou muito merda! Aham! Mano! Zerei seu mapa! E agora que eu já zerei seu mapa! Agora, mano, sério! Para de me acertar! Para de me acertar! Olha onde eu tô! Como é que eu vou te acertar, mano? Zerei seu mapa, mano! Zerei seu mapa! Zerei seu mapa! Eita! Você tá me vendo? Tô! Um! Dois! Três! Quatro! Não! Tô vendo um negócio assim, ó! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Empate! Empate! Erra! Empate! Uou! Galera, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Nunca vi uma corrida PVP assim que dá empate! Isso foi uma corrida PVP muito épica! E galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! É nóis! Falou! E até a próxima! Peraí! Peraí! Mano! Eu acho que... Eu larguei! Ele usou em defil! Ele usou em defil! Ele usou em defil! Ele não vale! Ele usou em defil, gente! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Na pegadinha! Então... Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Eu ganhei essa batalha! E... É nóis! Se vocês quiserem amar esse vídeo! Deixa muito like! Comenta! Que dá pra me saber! E... Tchau! Até a próxima! Fui! Tchau! Tchau!